O presidente Jair Bolsonaro chegou a Aragarças acompanhado de vários ministros e dos governos de Goiás, Mato Grosso e Tocantins. O Araguaia é um rio de 2 mil quilômetros de extensão, atualmente está muito degradado, principalmente pelo desmatamento nas margens. O grande problema hoje da bacia do Rio Araguaia são o grande apote de sedimentos, né? Então chove, o sol é arenoso, ele é frágil, escorre toda essa terra e acaba indo parar no Rio Araguaia. O programa Juntos pelo Araguaia prevê a recuperação de 10 mil hectares de matas na beira do rio. Toda a revitalização deve custar 500 milhões de reais. Parte do dinheiro vem das multas aplicadas contra pessoas e empresas autuadas por agredir o rio. O presidente tomou uma medida muito correta que foi aprimorar o decreto de conversão de multas do Ibama, permitindo que se ampliasse o escopo de trabalho para várias entidades, inclusive fazendo escalonamento do desconto. O primeiro resultado dessa modernidade da legislação é justamente a possibilidade de converter 100 milhões de reais no caso do Araguaia. A associação abraça esse projeto juntos pelo Araguaia e parabeniza essas iniciativas, que é a primeira vez ao longo desses 30 anos que nós estamos aqui no Vale do Araguaia que a gente viu uma iniciativa de esporte. Outra ação que chamou a atenção em Aragarças foi a entrega dessas cadeiras anfíbias, que vão ajudar os cadeirantes e pessoas com deficiência a terem acesso ao rio durante a temporada de julho. Com o governador Ronaldo Caiado na garupa, Bolsonaro pilotou uma motonáutica. Antes de voltar para Brasília, o presidente falou sobre o projeto da CNH. Disse que a questão da cadeirinha continua sendo uma infração, só que sem multa e em dinheiro, somente pontos na carteira. No Rio de Janeiro, o que é comum? O pessoal faz plantão em cima de escola, onde o pai paga 3, 4 mil de mensalidade. Escola pobre não tem multa. Então é um negócio direcionado para tirar dinheiro do povo. Continua punição na carteira pontuação. Tiramos o dinheiro fora. O presidente reforçou que os radares eletrônicos vão desaparecer e justificou a mudança do limite de pontos da CNH que passa para 40 pontos. Aumentar a pontuação não é possível. Três multas, que facilmente se consegue, três multas, que hoje em dia tem pardal escondido para tudo quanto é lugar, além dos móveis, o produtor, o trabalhador, o motorista de ônibus, de táxi, de caminhão, não pede a carteira. Pede, na verdade, a sua carteira de trabalho. O presidente também falou sobre a situação do jogador Neymar, que enfrenta uma acusação de estupro. Espero dar um abraço no Neymar antes do jogo. É um garoto aí, tá num momento difícil, mas eu acredito nele.